A vontade de ficar juntos e oficializar a união vem movimentando cada vez mais o mercado de casamentos. Quem trabalha e pretende se manter no ramo deve estar atualizado para poder oferecer as últimas novidades ao casal. Pensando nisso, esse fotógrafo decidiu investir em um projeto denominado por ele de corujinha. Claudinei reformou uma Kombi anos 69 e transformou o veículo em um carro de luxo. Toda a minha infância eu passei dentro de uma Kombi, então eu peguei uma paixão pela Kombi. Aí devido ao meu trabalho, que eu trabalho com casamentos, e vendo a demanda e vendo a necessidade de ter um carro diferenciado, um carro que oferecesse um espaço, um conforto para as noivas, e aí eu falei, então por que não uma Kombi? Eu já tenho essa paixão pela Kombi. Aí surgiu a ideia de fazer esse projeto corujinha. O automóvel passou por várias etapas até chegar nesse resultado. O dono da Kombi diz que apesar da reforma, ele teve o cuidado de manter os detalhes originais. Por dentro é um conforto só. Bancos em couro, LED, ar-condicionado, som e um diferencial super interessante. O telão. É por meio dele que a noiva pode acompanhar a cerimônia antes da sua entrada em tempo real. A gente, além do espaço, como você falou, o conforto que ela tem, ela tem o ar-condicionado, que a noiva fica à vontade aqui dentro dela. E temos o diferencial também dessa tela que você viu aí, que enquanto a noiva está dentro do carro, aguardando a entrada dela, ela vai estar assistindo todo o casamento dela ao vivo de dentro da Kombi. A entrada dos pais, a entrada dos padrinhos, a entrada dos noivinhos, a família. Ela vai estar assistindo tudo antes da entrada dela. Esse é um diferencial também que a gente vai ter oferecendo, além do frigobar e alguns opcionais. Após o casamento, os convidados podem até esquecer do tipo de convite ou até do modelo do vestido da noiva. Mas o carro em que ela chegou à cerimônia, esse com certeza vai ficar na memória. E foi pensando assim que Douglas e Andressa, juntos há 16 anos, optaram por alugar a corugia. Quando nós fomos procurar ali pela primeira vez na reunião, a gente já havia falado do projeto da Kombi, né? Que estava em construção ainda. E a gente ficou assim encantados, porque realmente, olha só que luxo que é, né? Na realidade, o conforto é muito bom, o designer é excelente e todas as novas vão se sentir lindas aqui. Porque o designer é lindo. Recomendo. Com certeza. O que é isso? The story is my life